Pessoal, vamos falar sobre a estreia da Jovem Pan como televisão hoje, né? Esses programas da Jovem Pan de hoje foram já também transmitidos ao vivo para a TV Jovem Pan. Muito legal. E, além disso, a gente já teve um programa quente hoje, uma entrevista com o Bolsonaro, que acabou tendo uma coisa meio inusitada ali no meio do caminho, coisa e tal. Vamos entender o que aconteceu. E, bom, essa notícia foi sugerida por Sonegar Imposto Me Faz Ter Orgasmo, Parasita Comendo Verba e Cagando Regra, Drone Americano Fuzilando Criança Fegã, Bolso Alien é Pai do ET Bilu, Bolso Alien, oitavo gênero neutro e churrasqueiro libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Jovem Pan então estreou como televisão. Eu vou explicar isso mais adiante. Vamos ver a parte mais polêmica primeiro, que foi a entrevista que teve com o Bolsonaro. E daí teve várias perguntas e coisa e tal. E daí o Marinho, que é esse cara aqui que vai falar depois desse, não é esse que está aqui não, é o que vai falar depois dele, ele tinha feito mais no início da entrevista uma pergunta sobre Flávio Bolsonaro, rachadinha e coisa e tal. E o presidente não respondeu. Passou em claro, né? E aí agora ele volta aqui e dá uma discussão entre o Marinho e o Ardiles. E daí... O Ardiles, desculpe. E daí os dois ficam brigando e coisa e tal, eles cortam o som do Bolsonaro e daí o Bolsonaro sai da entrevista. Vamos ver o que aconteceu aqui, depois eu volto comentando. O osso, né? O espinho na garganta dos incorruptos. Querem a volta disso no Brasil? Não, não queremos não, Vitor. O PT não pode voltar. O PT não pode voltar. O presidente... O favor, responda a pergunta, cara, que eu te vi. Deixa eu falar. Porque se você quer pergunta de bajulador, cara... Não, me respeito, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não... Bom, esse daí é o Marinho. Ele tinha feito a pergunta antes, o presidente não respondeu. E daí ele falou... Ah, não, só que a pergunta é de bajulador. Ou seja, chamou o Ardiles de bajulador e... E daí o presidente tentou responder. Repara que ele tá com a voz cortada. Eles cortaram o som dele. Não, esse é o PT vai voltar, hein? 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 Não, esse é o PT vai brigando aqui e o Bolsonaro com o som cortado. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro, não. É isso, eu tenho que ter no seu PT. E aí ele saiu, né? Olha o presidente, ó. Me respeita, me respeita, bajulador. Não, vocês fazem essa trenta, me exigente. Mito, não é? Mito, não é? Mito, não é? Mito, não é? Pois é, ficaram na briga aqui e algumas observações sobre o fato, né? Primeiro que eu entendi que Bolsonaro saiu porque cortaram o som dele, né? Ou seja, ele queria até responder o negócio ali, queria entrar na briga ali, mas cortaram o som dele e realmente o cara foi embora. Não tinha porquê ficar ali, né? Por que ele não respondeu sobre o Flávio Bolsonaro e as rachadinhas? Pelo motivo óbvio, porque todo mundo sabe que isso daí é a única coisa que a oposição tem, que eles acham que é uma coisa fantástica, não sei o que lá, como se não fosse uma coisa que toda a Câmara de Vereador no Brasil inteiro fizesse, coisa e tal. E, de novo, é o que eu falo pra vocês. É errado? É lógico que é errado. É lógico que tem alguma coisa de estranha ali. Mas vamos combinar, tem que colocar as coisas em proporção, né? Esse tipo de coisa realmente fica só o pessoal batendo nessa tecla, não tem nada provado ali, não tem nada demais nesse troço. Enfim, do ponto de vista libertário, inclusive, como eu falei pra vocês, essa aí é a coisa mais normal do mundo, esse negócio de corrupção é o que menos me preocupa no governo, é corrupção. Depois que o dinheiro saiu do seu bolso mesmo, que você já pagou de imposto, já é dinheiro perdido, já foi roubado de você. Não importa onde seja usado esse troço, já vai ser usado contra você, no final das contas. Não existe nada que o governo faça que te ajude depois com o dinheiro que ele roubou de você. Tudo que ele faz é te prejudicar. Então, no final das contas, esse negócio é uma besteira mesmo, e Bolsonaro não respondeu porque não é interessante pra ele ficar dando trela pra oposição, né? Agora, esse tipo de coisa realmente ficou feio pro Bolsonaro, ele ter saído no meio do caminho, porque, de certa forma, o pessoal da esquerda vai fazer isso aqui, ó. Se irrita com o André Marinho após perguntas sobre rachadinhas. Quando você viu que não foi isso. Ele saiu porque ele tava com o microfone cortado. Tavam os dois brigando ali, o Adrílis com o Marinho, ele tentando falar e o microfone dele cortado. O Emílio Surita poderia ter cortado o André Marinho, poderia ter cortado o Adrílis, não cortou o microfone de nenhum deles, cortou o microfone do Bolsonaro. Então ele sentiu que, pô, pera aí, o pessoal começa a brigar ali um com o outro, eu vou ficar aqui parado sem poder falar nada, é sacanagem, né? Eu entendi dessa forma a saída dele, né? Mas veja como é que a oposição toda, a imprensa toda, tá dizendo que ele saiu após discutir com o humorista. Não, ele não discutiu com o humorista nenhum. Ele tava respondendo a pergunta lá e a discussão foi entre o Adrílis e o Marinho. Ele não discutiu com ninguém. Ele simplesmente saiu quando ele viu que tava com o microfone cortado, né? Então, de qualquer forma, é uma coisa que ficou meio estranho pra ele, né? Uma armadilha que jogaram aí na Jovem Pan pra ele. Eu tenho certeza que ele tá acostumado já a fazer entrevistas pra Jovem Pan, já fez em vários quadros lá, mas realmente esse tipo de coisa é uma coisa que fica meio jogado no ar, né? Eu acho que... Veja, eu acho positivo quando o repórter tenta fazer pergunta difícil pro entrevistado. Eu acho que é uma coisa que é válida. Mas isso daí não é o tipo de pergunta difícil. Isso é o tipo de pergunta que é realmente uma besteira. O negócio todo mundo já sabe. O negócio de rachadinha, coisa e tal, é uma besteira na nada isso. Todo mundo já sabe dessa história, todo mundo já sabe as consequências disso, o que aconteceu e não sei o que lá. Então, o único motivo pra alguém levantar esse tipo de coisa é justamente pra irritar o cara. Não tinha nenhum outro motivo próprio ali que não fosse fazer oposição política, né? Então, assim, beleza. Eu não vejo nada demais nesse negócio aí. Eu vi que a discussão ali foi entre o Adrílis e o Marinho. Não teve o Bolsonaro. Eles cortaram o microfone. Ele nem falou nada. Então, no final das contas, não se tira muita coisa disso daí, né? O bom pra Jovem Pan é que isso certamente deu uma audiência grande pra eles, né? Eles estão inaugurando a televisão deles hoje. Então, certamente, tá todo mundo falando dessa entrevista. Falando bem, falando mal. Não importa pra eles. Tudo é lucro. Quanto mais falarem da entrevista, mais atraem gente pra TV Jovem Pan. Acho isso positivo no final das contas. Como eu disse pra vocês, eu sei que a Jovem Pan não é uma emissora de direita ou conservadora, muito menos que apoia Bolsonaro. Não tem nada disso. Ela tem alguns programas que são mais favoráveis ao presidente, outros que não são. Não tem uma hegemonia. A grande vantagem dela é justamente essa. Porque, ao contrário das demais redes de televisão, todas elas são expressamente de esquerda, socialista, volta a Lula, esse negócio todo. Ali, pelo menos, você tem algum tipo de briga, algum tipo de discussão. Ou seja, fica pelo menos no meio do caminho. Não chega a ser totalmente de esquerda, como são as outras, né? Bom, no caso de ir pra televisão, como eu falei pra vocês, eu acho uma decisão ruim da Jovem Pan. Eu, sinceramente, aposto muito mais em YouTube, em mídias sociais, em coisas assim, do que um canal de televisão. A minha visão é que televisão, como a gente conhece hoje, canal aberto, que é o que a Jovem Pan tá querendo, né? Esse canal da Jovem Pan que abriu hoje, na verdade, ele tá só em canal, em pacotes de TV por assinatura. Ele não tá ainda em TV aberta, né? Mas a Jovem Pan quer chegar até a TV aberta. Tá rolando aquele negócio, a gente já falou em alguns vídeos aqui, com a load em TV, de chegar até a TV aberta. Eu acho um enorme investimento numa coisa que ainda tem algum valor hoje, tá? Mas é um valor decrescente, é um negócio que tá acabando. Eu, se tivesse na posição de investir, preferia investir mais em mídias sociais, mais em internet, muito menos em canal aberto. Mas, enfim, o pessoal da Jovem Pan deve saber mais do que eu sobre isso daí, né? Afinal das contas, eu que sou mesmo um fã de informação descentralizada e distribuída, eles podem ter outros indicadores lá. Veja, eu não tô dizendo que TV aberta não ganha dinheiro, não. Tá ao contrário. A gente ganha TV aberta no Brasil ainda ganha muito dinheiro. Ainda tem muita gente que tá avisando só TV aberta, só assiste TV aberta. Então, ganha muito dinheiro, sim, porque faz propaganda. Mas é aquilo que eu falo sempre, né? Hoje em dia, a maior parte do pessoal que ganha um pouquinho mais, que tá classe média pra cima, já todo mundo assiste muito mais computador do que televisão. O pessoal mais jovem. E esse pessoal é o filé mignon da propaganda, porque é o pessoal que tem dinheiro e gasta dinheiro, né? O pessoal mais velho, muitas vezes, assiste TV aberta, porque não sabe mexer com tecnologia, isso é relativamente comum. Mas esse pessoal também, embora até tenha dinheiro, as pessoas mais velhas tendem a ter mais dinheiro, porque trabalharam a vida toda, elas tendem a ter um pouco mais de dinheiro ao longo da vida, mas elas não gastam tanto assim. O jovem gasta muito mais do que o pessoal de idade, justamente porque o jovem tá querendo montar a vida dele, tá querendo ter o carro dele, ter a casa dele. O velho, meu amigo, já tá mais pra lá do que pra cá, já tá mais preocupado em manter a coisa, então acaba gastando menos. Veja, todo positivo pra propaganda é o pessoal mais jovem e com mais dinheiro. E esse pessoal tá todo na internet. Não tem ninguém na TV aberta. A TV aberta pega o público mais pobre, que não tem plano de internet, e o público mais idoso, mais velho, né? Então, assim, eu vejo como uma coisa que ainda é grande hoje, ainda dá muito dinheiro ter uma TV aberta hoje no Brasil, mas é uma coisa que eu vejo que tá decaindo, tá decrescendo, e justamente a grande parte desse jogo político é exatamente porque esse pessoal precisa de apoio governamental pra conseguir se manter. É um negócio que não fecha mais as contas no final do mês. Eles têm um custo extremamente alto pra produzir aqueles programas assim, e no final das contas, o que gera de anúncio não é tanto assim, né? Veja, com relação a eles darem essas espinhadas no Bolsonaro, eu entendo até porquê, né? A Jovem Pan fica em São Paulo. E lá, quer você queira, quer você não queira, você tem o Dória que tá querendo ser candidato a presidente. Ele quer que o Bolsonaro perca espaço pra ele ter algum espaço ali. Eu já falei pra vocês que não vai rolar. Quando chegar ano que vem, vai ser Bolsonaro e Lula, todos os dois correndo pro centro. Não vai ter espaço político pra ninguém no centro. A única coisa que pode acontecer aí é realmente ter alguma reviravolta em termos de o Lula não disputar, ou fazer uma chapa meio diferente. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma novidade possível ano que vem. O prospecto que eu vejo para o Dória e para o Leite, e para todos os outros da terceira via, é bem ruim, na verdade, né? Vamos ver como é que vai ser a coisa. Então, no final das contas, eu entendi que não foi bem o Bolsonaro abandonando o debate, foi os dois aqui brigando, né? E o Bolsonaro saindo porque tava sem voz ali, não podia falar nada, cortaram o microfone dele e realmente não tem o que falar, né? Então, é, é isso aí, faz parte. Foi bom pra Jovem Pan, Jovem Pan deve ter gostado. O Emílio Surita, você acha que foi sem querer que ele fez isso? Não, ele fez de propósito, ele quer treta, meu amigo. Treta vai dar muito mais visualização pra ele, vai chamar muito mais gente pra lá, né? Excelente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.